Olá, boa tarde. Um vídeo muito rápido de como fazer o Mail Merge, de criar uma série, neste caso, de certificados a partir de uma simples listagem em Excel dos nomes ou de outros dados que estejam lá guardados. Temos o diretório onde vão ser guardados os diferentes PDFs, um por cada utilizador que queremos enviar. O fecheiro Excel será onde vamos guardar os dados dos utilizadores e o template, este documento Word com macros, o docen, será o que vai fazer o trigger, vai gerar tudo isso. Vamos começar por ver os dados no fecheiro Excel. Este fecheiro tem, neste caso, estes quatro campos, o nome da formação, para podermos utilizar isto para diferentes formações, a data. Isto pode estar assim e depois, se é a mesma formação, fazem assim o fill, o fill down. Neste caso, para ele não incrementar, colocamos 2 e aumentamos. Mesma coisa aqui. E iremos fazer isto por outras formações, com os diferentes nomes aqui, participantes. Gravar. Convém fechar. Abrindo o documento, ele indica que este documento está a buscar dados daquela fonte que nós estávamos a trabalhar. E já estão a ver o preview, mas isto, por defeito, não está em modo preview. Esta gestão é feita aqui no mailings, na entrada mailings, e por defeito, como eu dizia, está assim. E aqui podemos alterar o certificado para ter o que quisermos. Estão a ver estes campos com as chavetas, são os campos dinâmicos, e podem ser inseridas em qualquer lado. Se eu quiser, por exemplo, colocar o nome da formação novamente aqui por baixo, eu posso vir aqui e fazer certificado de presença, formação, X, e agora posso aumentar isto. Posso pôr assim uns efeitos que eu quiser. Pronto, não façam isto. Mas já percebem a ideia. Neste caso, por exemplo, aqui a data está como uma data automática, a data de hoje. Mas pode ser alterada por data qualquer. Se quiserem ver como é que ficarão os certificados finais, podem fazer aqui o preview e navegar entre os diferentes registros. E se precisarem de alterar, não alterem aqui, alterem sim no ficheiro fonte. Que se eu for agora abrir enquanto tenho o doc aberto, ele vai se queixar e dizer que ele está a ser utilizado por mim no ficheiro Word. Portanto, neste caso, iria fazer cancel, sairia do Word e voltaria aqui para alterar. Também é possível colocar condições que, se, por exemplo, tivéssemos a indicação do sexo masculino e feminino, para sabermos como tratar cara ou cara utilizador, isso seria controlado aqui, através das regras, com um if then else, em que, por exemplo, iríamos colocar, agora não temos aqui, mas se tivesse o sexo, iríamos colocar se am, então insere, imagina que isto é um campo sexo, insere utilizador, senão, parte do princípio que é f, utilizadora. Ele aí escolhe de acordo, é um senão, ele coloca utilizadora, não é? Mas este tipo de gestão pode ser feita aqui no Rules e tem esta, as opções todas. Uma vez feito o template, podem alterar o que quiser, que ele altera para todos. Portanto, não altera só aquele, eu estou a alterar o template. Como podem ver, não alterei só aquele, alterei para todos. Uma vez isto feito, o que iremos fazer, seria, o normal seria, fazer um Finish Unmerge, mas, neste caso, o que vamos, é correr uma macro, que já está guardada neste documento Word, aqui nas macros. Chama-se Mail Merge to PDF Básico. Eu simplesmente vou fazer o Run. Por certo, viram ele a passar pelos vários documentos. E se nós viermos agora aqui, eu não mostrei antes, esta pasta estava vazia dos PDFs. E agora já temos aqui, certificado, com o nome da ação. E do primeiro ao último utilizador. Se quiserem confirmar, eu vou correr novamente. Portanto, eu estaria no Mail Links, onde se faz o design e o template. Agora, iria passar para o Developer, correr a macro novamente. Esta Mail Merge to PDF Básico. E se eu for à pasta, aí está ele, até conseguir ainda ver ele a gerar os certificados. Posso ver, por exemplo, o César Constantino. Cá está ele, César Constantino, na formação Como Fazer Isto. Tão simples como isso.